Música Fala galera, meu nome é Leandro Realista e o Cartofobia de hoje é um vídeo de spoilers de X-Men Apocalipse Hoje o vídeo é bem rapidinho, deixa um like que isso ajuda muito a nossa divulgação Música Vamos começar falando da família do Magneto que morre logo no início do filme No filme temos duas mortes importantes, uma do Destructor, que é o irmão do Scott Summers, que é o Ciclope E a outra do Anjo, que não faz a mínima diferença pro filme A Mística não revela que é mãe do Noturno A cena do Wolverine mostra ele caracterizado como arma X, isso é muito legal, ficou o fanservice muito bem feito O Magneto, como todos esperavam, volta pro lado dos X-Men no fim do filme e ajuda a destruir o Apocalipse E pra terminar, no finalzinho do filme, quase na última cena, a Jean Grey desperta o espírito da Fênix e destrói o vilão Dando aquele golpe final no estilo do que o Wolverine tomou no final do Dia de Futuro Esquecido Então é isso aí galera, hoje foi um vídeo rapidinho, só pra falar dos spoilers do filme Deixa um like, se inscreva no canal pra estar sempre recebendo as nossas novidades Mais uma vez eu tô pensando em fazer um Patreon pro canal, então responda nessa pesquisa aqui Se você ajudaria nele Isso vai ser muito importante pro crescimento do canal E é isso aí, valeu, falou! E aí E aí E aí E aí